No vídeo de hoje pessoal vamos instalar a ROM Siberia OS Android 13 nesse aparelho aqui que é o Redmi Note 7 vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para vocês baixarem a ROM e aí ROM baixada vocês vão lá no local onde vocês colocaram ela que provavelmente é o Downloads e aí pessoal no Downloads ela está aqui ó Siberia OS estou usando o Orange Fox clica nela e aí nós vamos instalar mas o recomendado antes de tudo é que a gente volte aqui e vocês vão aqui em Wipe e aí colocam esses quatro aí pessoal e agora é só flechar pessoal e pronto flechado vocês voltem lá de novo em Downloads e aí vamos agora clicar nele na ROM Siberia OS para esse aparelho Redmi Note 7 Android 13 e aí é só flechar pessoal está instalando a ROM e aguardar esse Life Zinho chegar até aqui e pronto pessoal Siberia OS instalada aí com sucesso e aí o que é que vamos fazer agora pessoal preste bem atenção que atenção que é importante vocês vão ir aqui em menu e aqui em menu pessoal vocês vão em Manage Partition e vão escolher por data e aí dá ok e aqui onde tem esse vermelho aqui ó formar data clica e aí é só digitar yes e dá ok e aí ele vai formatar para quando a ROM ela for inicializada ela vai ter um grande sucesso e aí podem dar o Reboot System e pronto pessoal com Siberia OS instalada aí com sucesso nesse aparelho que é com o Redmi Note 7 já vem com tudo Play Store todo o básico possível da ROM em configurações temos aqui ó o layout bem definido já com o U formato o layout bem definido e aqui tem as configurações da própria ROM Sibéria para vocês fazerem algumas modificações do sistema vocês podem trocar aí botões, discador, gestos, painéis, tela de bloqueio e etc modo games para quem joga games podem aí fazer algumas modificações que vai ficar bem legal pessoal aqui embaixo vai ter tudo que outra ROM tem bateria está aqui a segurança para vocês colocarem o bloqueio de tela bloqueio facial tudo funcionando perfeitamente nessa ROM aqui em sistemas vocês podem ver tudo e aqui sobre o dispositivo vai estar aqui mostrando a ROM a interface muito bonita linda para caramba e aqui a versão do Android que é o Android 13 em ação pessoal colocar aqui aqui para vocês verem aqui a versão do kernel número da versão e aí está por fim a ROM Sibéria OS nesse aparelho que é o Redmi Note 7 pessoal Redmi Note 7 e aí o seu botão de menu de desligamento ou reiniciar ou reiniciar ou desligar pessoal interessante que aqui embaixo quando você puxa a central de controle você puxa a central de controle até embaixo ele está aqui no cantinho da tela e aí você clica e está aí ó essa foi uma das grandes mudanças na central de controle para Android 13 pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e até a próxima